O problema é grave, siga no Instagram, Maicon Araújo, Ideia, Goiás. Eu só quero te papar, vai virar minha refém, Tô uma colocada forte e volto só ano que vem. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar ano pro bú. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar ano pro bú. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar ano pro bú. E de Pedro de Sorocaba, solta o mandelão, O problema é grave, siga no Instagram. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar no bú. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar ano pro bú. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar ano pro bú. E de Pedro de Sorocaba, solta o mandelão. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou, Se ficar de brincadeira vai tomar ano pro bú. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou. Tchau.